Fala galera, beleza? Bruno aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal, hoje é um vídeo mais que especial. Não sei se vocês já ouviram falar do Descende Brasil, que ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2020, praticamente um ano aí né, se passou. E eu senti no meu coração de gravar algumas músicas que foram gravadas lá. Então a partir de hoje a gente vai ter alguns drum covers aqui, que foram músicas tiradas do Descende, fechou? Por que que eu decidi gravar esses drum covers do Descende agora? Cara, não sei te falar, eu sei que eu senti no coração de gravar eles e eu queria trazer uma palavra pra vocês, que é Lamentações 321. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então quando vocês estiverem assistindo o vídeo aqui, o drum cover do Descende, cara, imagine lá como é que foi aquilo dia 8 de fevereiro, o que que rolou antes dessa pandemia louca né? Imagine aquilo e veja tipo assim, cara, olha o que Deus já fez e acredite que ele fará muito mais. Continue orando, continue predindo a Deus, continue sendo grato, que eu acredito que ele vai trazer salvação ao mundo. Eu não sei se você se encontra desanimado ou não, mas cara, veja tudo que Deus já fez no passado e ele fará muito mais pra gente no futuro. Ele tem o céu pra nós, então vamos ser firmes e fortes nele, porque ele sabe de todas as coisas. Seja grato por tudo. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com essa pequena palavra que eu trouxe aqui e agora um bom drum cover Descende Brasil pra vocês. É nóis! Descende Brasil pra vocês. É nóis! É nóis! Ê yo lo go up! Onde é o senhor? É espírito, é espírito, e vou te aprovar! ó E enche, 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 enche mais, mais, mais Essa força com a puridade de caridinho O Espírito de Deus, de Deus E desce doce, 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 doce Doce, 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 doce Eu navegarei, eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito consome Que dê esse consome Eu navegarei, eu navegarei Eu navegarei, eu navegarei Eu navegarei Ao Deus da minha vida Diga isso Que me compreenda Que me compreenda Aleluia Que me compreenda Eu navegarei Eu navegarei O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito... O Espírito... O Espírito... Que me ensinou o povo Aleluia Vem com a lei de Deus Te amei a mão Vem assim de novo Somente a morte O mais forte que você puder É Espírito É Espírito É Espírito Vem assim de novo Vem com a lei de Deus Chegamos ao fim de mais um vídeo topíssimo, não foi? Não esqueça de você se inscrever no canal Deixar o like aí pra fortalecer, beleza? E ó, vai ter quatro vídeos aqui passando Clique em algum Vai lá assistir mais vídeos Se quiser trocar uma ideia comigo Pode deixar um comentário aí no vídeo Que eu sempre tento responder a todo mundo Ou me chama lá direto no Instagram Arroba Bruno Drum Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo É nóis, falou!